O amor tem suas razões próprias E está por suas linhas tortas Das brasas de onde ele é a chama Chamando a fia flecha que inflama Risca sua labareda O amor está dizendo o seu nome Atenda Sol, não sol, aqui dentro, lá fora A hora se deteriora, não demora Não demora Não demora Já não é mais agora A fia flecha que inflama Risca sua labareda O amor está dizendo o seu nome Atenda O amor tem suas razões próprias E está por suas linhas tortas Das brasas de onde ele é a chama Chamando a fia flecha que inflama A fia flecha que inflama Risca sua labareda O amor está dizendo o seu nome Atenda Sol, não sol, não sol, aqui dentro, lá fora A hora se deteriora Não demora Não demora Não demora Não demora O amor está dizendo o seu nome A fia flecha que filmou Obrigado.